Com a palavra, Adriano Bressan, na tribuna. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu até não me manifestei no momento anterior, na sessão extraordinária que a gente votou pela questão da LDO. Mas, vereador Valim, não leve esta fala para o senhor, mas eu preciso manifestar, como eu respeito todas as manifestações de qualquer vereador desta Casa, porque eu sei que cada vereador aqui trabalha de uma forma e tudo certo, tem os seus objetivos, tem gente que defende a horta comunitária, tem outro que defende o assistencialismo, e assim é que se forma essa grande união desses 23 vereadores que proporcionam uma cidade de 600 mil habitantes onde a gente representa. Então, tudo certo. Agora, falar somente em assistencialismo, eu, no meu mandato, eu não vou fazer, infelizmente, ou talvez para algumas pessoas, somente esse discurso. Porque o que eu quero, sim, é que Caxias do Sul, que o Executivo e esta Casa, no meu mandato, e isso eu defendo a minha parte, pense em qualificação das pessoas. A gente sabe o quanto custa um CRAS hoje em Caxias do Sul. É uma fortuna, gente. A faça aumenta a cada dia, nós começamos com 10 mil cestas básicas, 15 mil cestas básicas, 20 mil cestas básicas, a pouco 30 mil cestas básicas, e assim nós não vamos mais à conta. Tem que dar dignidade para as pessoas. Nós temos que qualificar para o primeiro emprego, nós temos que qualificar as pessoas a buscar o seu rendimento, a buscar de forma justa, digna e honesta, e não que não seja honesta dar uma cesta básica, porque a gente ajuda muita gente. E tem muita gente que procura estes vereadores desta Casa, e eu tenho certeza que não tem vereador que se negue a poder ajudar. Mas eu não posso concordar, e isso é do meu mandato, e tudo certo com quem defende, sem problema nenhum, mas eu não posso concordar que nós vamos deixar, talvez, de atender mil ou quinhentas, por uma questão de algumas emendas que não foram discutidas. Porque, logo em seguida, nós teremos a lua para poder discutir. Muitas emendas poderão vir dos vereadores desta Casa, e nós podemos apreciá-las, sem problema nenhum. Mas temos que entender o orçamento que o município hoje pode destinar, vereador Luiz. Porque não adianta eu querer, talvez, pensar que lá na Zona Sul, ou na Norte, ou na Oeste, o Leste, precise de mais um CRAS, precisa, mas de onde esse orçamento vai vir? Como que vai ser construído? Por isso, vereadora Tati, que em diversos discursos nesta tribuna, que a gente briga pela ampliação de escolas, principalmente pelas vagas de zoneamento, aonde não se tira o aluno daquela região, a gente pensa, mas de onde a gente vai arrumar o dinheiro para poder ampliar? Claro que, primeiro, e sempre é discutido e brigado aqui, que tem que existir o projeto. Mas a emenda parlamentar é aonde a gente vai buscar esse recurso, e aonde a gente se atira de cabeça. Se não tem o recurso, aonde tu vai? Tu vai no deputado. Aonde, infelizmente, o município de Caxias do Sul ficou por diversos anos, né, sem um representante, e perdemos muito. As emendas, talvez, muitos vereadores são contrários e irrespeito, mas hoje é o caminho. Ontem, na reunião de ontem, a vereadora Rosa estava lá, o ex-vereador Fiúza, e mais, acho que eu, de vereadores, estávamos lá, e aí a gente viu um projeto, né, de uma ampliação de uma escola, se o vereador Fiúza, eu comentei, que o secretário foi claro, busque emendas parlamentares. O vereador Gil, desculpa, estava também presente. Então, é uma alternativa que tem que se buscar. Mas quando a gente analisa só fazer a emenda por fazer, e não entender da onde vai sair essa questão financeira, fica difícil avaliar. Mas logo em seguida nós teremos a lua para poder também apresentar. Então, eu não vejo que é um tipo, uma terra arrasada que aconteceu hoje. Acho que tinha um entendimento que o município, pessoas que estavam no executivo, fizeram e proporcionaram para esta casa poder votar. E a gente tem que entender que, se tiver condições, a gente faz. Agora, se não tem condições, infelizmente, nós não podemos fazer, talvez, um discurso jogando lá para fora, que os vereadores que talvez não aprovassem ou votassem contra a emenda estariam prejudicando a comunidade, que não é verdade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.